Você já conhece os novos lançamentos da Natura da linha Ecos? Estou com os três aqui. O Rio Vivo e o Rio Chuva e o mais novo irmãozinho da linha, Rio Festa. Vem comigo que eu conto tudo sobre eles três. Olá pessoal bonito e eroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje é dia de novidade e novidade boa. Poucas casas nacionais estão com lançamentos tão empolgantes quanto a Natura nesse ano de 2024. Na minha opinião está Granada e Natura ali com os melhores lançamentos. E dentro da linha Ecos a Natura lançou a linha Rios. Por enquanto com três integrantes aí que tem o frasco diferenciado. A fragrância também é muito diferenciada. E essa linha é a prova que se a Natura quer, ela consegue lançar perfumes com valores acessíveis. E de extrema qualidade. Essa linha aqui pra mim beira nicho. São bem nichados, são bem diferentes, bem sensoriais. Creio que não vai agradar todo mundo, mas são diferentes sim. Eu gostei de todos, já vou adiantar, vou começar do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. E se você está chegando por aqui agora e é apaixonado, apaixonada por perfumaria, já peço que se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade perfumada que cada dia cresce mais. E vou te contar, os inscritos e inscritas aqui são de um bom gosto absurdo. Vem com a gente fazer parte dessa família. Então eu vou começar do Rio Chuva, o verdinho. Então as caixas, né, são assim bem sobras, tem só escrito ali Natura Ecos. Aqui embaixo, Rio Chuva. Não, Rios 75 ml. E aqui atrás tem algumas informações. Tá? Vou dar uma olhadinha aqui, porque tem informações que são importantes pra experiência sensorial que nós vamos ter. Toda linha Ecos Rios traz fragrâncias que celebram os rios amazônicos com bioessências produzidas através de uma tecnologia inovadora capaz de produzir os cheiros da floresta. Sinta a Amazônia em toda sua potência de vida. No Rio Chuva, que é um cítrico aquoso moderado, e diz aqui, de olhos fechados e braços abertos, deixe chover na pele esse perfume. O cheiro da terra molhada, os vapores ozônicos de todos os verdes e a surpresa dos cítricos. Perfume do rio que vem do céu e atravessa todos os poros. Tá dizendo aqui ainda que transborda em você toda a explosão de cheiros da chuva amazônica. Aí na parte que abre, ó, né, tá escrito Rios bem bonitinho ali. Tem contra caixa, mas é bem fininha, né, e ali está a fragrância. O Rio Chuva, né, esse verdinho, ó, será que eu gostei? Tá comigo a fragrância faz uns 10 dias, mas eu tô testando bastante antes de trazer pra vocês. Então ele para em pé assim, né, e também assim desse outro jeitinho, achei muito legal. Olhando assim de longe parece uma folha ou frasco, mas tem assim um rio serpenteando, né, então ele valoriza essa questão dos rios amazônicos. O Ecos Chuva, ele foi co-criado pela perfumista exclusiva da Natura, Verônica Cato, em parceria com a Natasha Coté e o Yves Kassar, que são perfumistas internacionais de renome aí. Então uma fragrância feita com muito cuidado e por perfumistas maravilhosos. O Ecos, o Ecos Rio Chuva caiu muito bem nos dias quentes que tá fazendo aqui, e ele é tudo isso que tá escrito na caixa ali. A gente sente um cheiro sim de chuva, mas não aquela chuva que cai no asfalto quente, que cai na terra seca. Chuva como se a gente estivesse numa mata e estivesse chovendo num rio. Ou aquele cheiro, aquele cheirinho de umidade quando a gente vai numa cachoeira e alguns respingos caem na gente. Então essa é a sensação ozônica. Vem um cheiro aquoso de limpeza. E o que me chamou a atenção aqui, que apesar de ser classificado como cítrico aquoso moderado, eu sou muito sensível à nota de calone, aquela molécula sintética que dá essa sensação aquosa. E aqui eu não senti isso, não sei se foi usado calone, não tem nas notas descritas, mas tem esse cheirinho de leveza, esse cheirinho verde, cítrico, que dá sensações. Por isso que pra mim beira um nicho. Nas notas de topo tem aqui notas de rio, notas de chuva e mandarina. A mandarina é um cítrico que pode dar essa impressão assim, esverdeada, e aqui dá muito, tá bem cítrico. E com essas notas aquosas e refrescantes de uma chuva, sabe, em dia muito abafado, mas que o tempo já está relativamente úmido, é essa sensação que eu tenho. Nas notas de coração, segue aí com folhas de violeta, rosa, jasmin, sambá, que realmente, conforme evolui, ele fica um pouquinho mais atalcado, mas ainda com essa sensação de rio, de chuva. E nas notas de fundo tem copaíba, breu branco, almíscar e vetiver. Notas amadeiradas, notas resinosas. O breu branco pode dar um ar levemente mineral. Então é como se essa chuva estivesse caindo, estivesse caindo na mata, na terra, nas flores, e a gente estivesse lá curtindo um banho de rio e sentindo todos esses aromas que vêm da mata. Realmente a fragrância me conquistou, maravilhosa. Meu filho tem 10 anos, já apareceu por aí, ele pede para aparecer o tempo todo. E ele gostou dessa fragrância, usou para ir para a escola, dei umas três borrifadinhas nele. E ele entra às 7h30, busquei ele meio dia. Ele ainda estava com a fragrância, claro, que não é uma fragrância de chegar na casa do vizinho, de fixar e projetar por 10 horas. Ela fixa muito bem. Vou colocar aí pela minha experiência e a experiência que eu tive com o meu filho, em torno de no máximo umas 6, 8 horas. Projeta bem no máximo uma hora, ela fica mais rente e fica trazendo todas essas sensações. Nem tudo na perfumaria é sobre fixação e projeção. Eu sei que a gente gosta, mas aqui a qualidade de notas, essas sensações que essa fragrância traz, que ela me trouxe, que trouxe para o meu filho, ela transpassa tudo isso, tá? Porque é uma experiência realmente sensorial. Dos três, é o meu preferido por enquanto. Não sei, amanhã pode mudar, né? Mas na lista de hoje está aqui, do melhor para o pior, na minha opinião. E o melhor, então, é o Eco, Eco Rio Chuva. O meu segundo preferido é o Rio Vivo, o Cordeiro Rosinha. Como a embalagem já demonstra, ele tem um caráter mais floral que o Rio Chuva. Ele também foi uma cocriação da Verônica Cato, mas dessa vez só com o Ife Kassar. Também, né? Ajudou na criação do Rio Chuva e aqui foram só os dois. O Rio Vivo também, né? A caixinha rosinha com a inscrição muito parecida aqui. E está identificado atrás como o Rio Vivo. E esse aqui é classificado como um floral aquoso moderado e tem aqui dizendo, né? Que flui na sua pele como um rio amazônico. Flores de jarana serpenteiam pelas águas serenas e profundas. E no seu caminho encontram outros cheiros. Madeiras, folhas e raízes. Na pele, flores e afetos navegam. Desejos e toda a vida que pulsa ao redor. Então, tem bioessência de jarana, que é essa flor. Uma flor amazônica que cai nos rios e vem acompanhando o caminho deles, né? De novo o rio serpenteando aqui. Também gostei muito e depois de muito estudar, sentir essas fragrâncias, eu vejo que os dois aqui trazem essa mesma proposta aquosa, ozônica. Aquele cheiro de limpeza ozônica. Mas, o rio vivo, ele é mais floral. Como se o rio chuva, né? Trouxesse a parte mais úmida, mais cítrica e refrescante. E aqui com flores, né? Fosse construir, então, o rio vivo. O rio vivo tem aí nas notas de topo, pomelo, laranja, priprioca e pataqueira. Então, ele já sai mais floral. Porém, refrescante também. Aqui eu sinto um pouquinho da nota aquosa, querendo incomodar, mas eu aprendi um segredo aí com o inscrito e inscrita. Aliás, muito obrigada aos meus inscritos e inscritas. Se puder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, já agradeço vocês. Aprendi, assim, que quando tem nota aquosa, você não pode enfiar o nariz pra cheirar. Tem que sentir, assim, no ar. Aí ela fica muito mais agradável. E o segredo aqui está numa nota descrita como headspace, queda d'água. Headspace é uma técnica de separação cromatográfica. Também não sei como fizeram isso. Pra mim não é uma nota, né? É um acorde. E tem outras notas florais. Tem rosa, jarana, flor de laranjeira e jasmin. O que a gente sente é uma floralidade aquosa. Se fechar o olho, você vai conseguir sentir uma flor muito da cheirosa serpenteando nas águas. E o fundo amadeirado de cedro, breu branco e copaíba. Então, tem essa sensação. Além da umidade, além da floralidade, traz essa sensação amadeirada e quase mineral que o breu branco imprime, né? Junto com as outras notas aí amadeiradas. Então, é uma construção muito única, muito nossa. E eu vou falar pra vocês que essa coleção me deu uma vontade de conhecer a Amazônia. Pra sentir ao vivo esses cheiros, essa diversidade de sensações que eu tive aqui com essas fragrâncias. Então, se você curte mais a floralidade, pode ser que o Rio Vivo seja melhor pra você que o Rio Chuva. Ah, mas o Rio Chuva, de novo, trouxe essa sensação refrescante aí que eu gostei bastante, né? Deu pra ver. E agora, tem um lançamento recente que eu encontrei com uma revendedora na Shopee. E até chegar pra mim, não tinha no site oficial. Na loja física também, acho que não chegou. Mas depois, testando aqui o Rio, o próximo, né? O Rio Festa, eu vi que ele já tem no site, tem algumas resenhas no YouTube. Mas eu procurei não assistir ainda pra não contaminar a impressão que eu vou passar pra vocês a partir de agora. Então, o Rio Festa, ele vem na embalagem mais marronzinha de todas. Também tem as inscrições aí muito parecidas. E a gente identifica o Rio Festa ali atrás. E o que diz aqui? Que arrepia na sua pele os ritmos das festas nas águas da Amazônia. É uma madeirada com os moderado. E à beira do rio, tambores chamam ritmos que ressoam potentes. No ar, as notas de siriúba vibram e misturam-se à intensidade das madeiras escuras. Os corpos dançam e pulsam. Perfume da noite úmida da floresta que arrepia pele e alma. A siriúba é uma árvore da Amazônia cujo tronco é utilizado pra fazer os tambores. Que são utilizados nas festas lá nas florestas. Os tambores que ditam o ritmo das festas amazônicas. E é o mais potente e o mais amadeirado dos três. Ainda não tem as notas descritas no Fragrântica, mas... Creio aqui que seja uma vantagem, porque não vou racionalizar nada. Foi só o que eu senti. Tem essa mesma sensação úmida, ozônica dos outros três, porém com uma dose de madeiras um pouco mais alta. Quase não sinto a floralidade, é só a umidade mesmo batendo em árvores, assim. A gente sente a parte verde. A parte amadeirada bem potente. E eu gostei muito dele também, é o que tá menos usado, porque é o que chegou por último. E eu fiz uma coisa aqui, um teste. Já que eles têm, dá pra ver sim que é uma linha, porque essa característica aquosa e ozônica se repete nos três. Eu fiz um layering, fiz uma combinação aqui. Utilizei o Ecos Rio Festa e por cima coloquei o Rio Vivo. Porque eu gosto de florais amadeirados. Os dois têm características ozônicas e refrescantes. Ozônicas, aquosas e refrescantes. Então eu falei, por que não juntar o amadeirado do Rio Festa com o floral do Rio Vivo? E a combinação foi uma fragrância que fixou, projetou bastante e trouxe toda a elegância que um floral amadeirado pode trazer. Então pra mim a combinação aqui dos dois, ficou um floral amadeirado cheio de brasilidade. Muito ozônico, levemente aquático, mas extremamente agradável. Eu não vi as resenhas, mas eu vi as capas de alguns vídeos enquanto eu tava pesquisando aqui hoje. E eu vi pelas caras de, não vou dizer quantas pessoas aí, mas que a fragrância não agradou muito. As três fragrâncias aqui, eu creio que... Ai que medo. É questão, não é a fragrância, pra mim foi, mas pode ser que pra algumas pessoas não te agrade de cara. Mas devido a complexidade, a essa valorização da nossa biodiversidade, a esse trabalho com notas aquosas e ozônicas, que são notas difíceis de trabalhar, eu creio que podem ser aquelas fragrâncias que você vai se apaixonando aos poucos. Pode não ser aquele amor à primeira vista, mas pode se tornar o amor da sua vida, porque aos poucos você vai entendendo e aprendendo a beleza que tem neles. Eu gostei de cara, mas as meninas aí costumam dizer que eu tenho nariz de aço, né, vai ver que é isso. Mas, conforme os dias passam, eu vou ficando mais apaixonada. E se me deixar, agora que tá calor aqui, só uso o Rio Vivo, Rio Chuva, perdão, Rio Chuva. O Rio Vivo também, estou me apaixonando pouco a pouco pelo Rio Festa, por isso que eu disse que está na ordem do melhor pro pior por enquanto. Porque é um excelente perfume, mas por ser mais amadeirado, restringe um pouco o uso. A gente, eu tenho a impressão que se enjoa mais facilmente, mas já aprendi uma combinação aí, ficou maravilhosa. E agora eu quero que você me conta se você conhece um dos três, se você conhece os três, se vai virar frasco, se não vai, se te despertou curiosidade. Quero saber tudo, colocar ali que eu tô morrendo de medo de quebrar. E o vídeo de hoje é isso, esperam que tenham gostado, conta tudo pra mim o que você achou dessa proposta da Natura, se tem tudo pra dar certo ou não. Pra mim tem tudo pra dar certo. E a mensagem que eu queria deixar hoje, achei uma frase aqui que eu quero ler pra vocês. Feliz é aquele que tem gratidão por tudo que conquistou, esperança para sonhar cada vez mais alto e força pra lutar pelos seus objetivos. E aí, bora ser feliz? E pra você ficar comigo mais um pouquinho aqui no canal, vou deixar três vídeos aqui que eu creio que vão te agradar. E vou deixar aqui o botão inscreva-se, caso você tenha chegado aqui e ainda não tenha se inscrito no canal. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!